A primeira moeda que eu comprei foi a Cardano, e na época, se eu não me engano, foi tipo 40 reais. Antigamente você podia comprar, tipo, menos de 100 reais na Binance, hoje eu acho que a compra mínima é de 100 reais. Então eu tinha comprado 40 reais de Cardano, cheio de medo. Aí a primeira coisa que eu fiz, que eu tinha estudado, eu procurei estudar bastante o mercado de criptomoedas antes de comprar. Eu falei assim, pô, eu vou comprar e eu vou mandar pra uma external wallet. Na época eu não tinha Ledger, então eu mandei pra Trust. Tem muita gente que não entende a importância de você ter as suas chaves privadas. Justamente pelo exemplo do que aconteceu com a FTX, cara. Exchange não é carteira, mano. Cara, esse é um princípio básico, mas entra também na questão da responsabilidade. Que você vai fazer a segurança dos seus ativos, e vem aquela frase, né? Seja você seu próprio banco. Cara, isso é um peso muito forte. Quase ninguém hoje no mercado tá preparado pra isso. E não é à toa que as exchanges é um grande pote de ouro por conta disso daí. Só que as pessoas precisam entender que as exchanges ainda é uma empresa privada, que ela tem que seguir algumas leis, algumas regulamentações. E se der qualquer BO, cara, seu saldo vai ser bloqueado. Então se der qualquer BO, todo dia chega intimações. A gente começou a receber por conta do Cone Go Back, né? Pra saber se o cara que tá sendo processado tem conta com a gente. Nossa conta é, tipo, é pequena, né? Porque é benefício. Então, mas mesmo assim chega. Eu fico imaginando o que chega nas exchanges. Ela chega toda hora. Se tem algum problema com você, sua conta vai ser bloqueada. Então esse ativo, ele não é seu enquanto você não sacar ele. Isso daqui é o melhor amigo do investidor de cripto. Não tem outro segredo, não tem outra coisa. Ah, Isaac, mas custa caro. De verdade. Depois que você passou dos 5 mil reais, você falar que custa caro comprar uma ledger. De verdade. Você não entendeu ainda nada do mercado cripto. Volta duas casas e estuda de novo. Se a gente falar hoje até, por exemplo, do terreno da sua casa. Cara, se o Estado chegar a qualquer momento lá, bater na sua porta e falar Cara, me dá. Ele vai fazer isso. Não tem segurança nenhuma disso. Hoje não tem tecnologia que permita que você seja dono realmente disso. A não ser, no caso, o que esteja em blockchain. E o que garanta você estar sendo custodiante desse ativo. Qualquer outra coisa você está à mercê de qualquer decisão externa que não seja sua.